Pensa aí, tem essa educação também com a sua filhota? Mano, eu acho que, tipo, é outra geração, né? É o que você falou, outra geração. Ela vai ter acesso a tudo fácil na mão, no celular. Ela já pegaria pintadinha? Qual que é a fita? Já. Lucas Neto também? Ela gosta de Pinkfong. Quê? Pinkfong. O que é isso? We are near our... Ela acorda... A Bia acorda aqui, ó. We are near our top control. E ela se viu. Não, tem o Baby Shark, o historiador dos desenhos infantis. Quem que é o dono do Baby Shark? Vocês não sabem. É o... Pinkfong. Não é aquele cara... Aquele cara... Ah, o Agamnestay. Do Baby Shark? O que que tem a ver? Não é? O Opa Gangna Stiles? Não é não? É sim, velho. Coloca aí no Google. Pode colocar. Por que que ele ia fazer o Baby Shark? Por causa da dancinha. Opa Gangna Stiles. Mas isso não é o Baby... O que que tem a ver? Oxi. Tu tá bem, é coreano? Não, pô. É o Pinkfong. Pinkfong. Não é o cara do Observe. Não é o cara do Observe. Inclusive ele fez duas músicas e acabou, né? Foi o vídeo mais visto. Foi o primeiro que alcançou um bilhão no YouTube, se eu não me engano. Aí agora quem que tá em primeiro? Quem? Pinkfong. Com Baby Shark. Sério? Sou fã pra caralho, mano. Porra. Você gosta? Então, como é que é? Você podia cantar pra gente? Você podia recitar pra gente a música? Não, vai tomar. Não, vai, vai. Não, é o mínimo. É o mínimo. Não, por gentileza. Você não é fãzão? Você não é o Pika, fã dele? Só canta pra criancinha. Então, eu sou a criancinha. Ah, credo. Credo é doido. Vou fazer minha cara de criancinha. Criancinha de cavanhaque? Ah, mano. Não dá. Você não vai cantar o Pinkfong? Não, eu vou cantar Baby Shark. Baby Shark, todo mundo sabe o que é Baby Shark. I've watched Baby Shark, Baby Shark. Não é assim a música? O quê? É. Pera aí, como é que é? O cara quase cantou Justin Bieber. Como é que é? Say now on it, Baby Shark. Say now on it. Que que é isso? Ah, malandro. Say now on it. Esse bagulho é tudo molhado, porra. É a cerveja, velho. Mano, Baby Shark, esse cara só fala. Baby Shark, todo mundo sabe o que é? 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 Ah, lembrei. Bonitinho, né? E ele imita. Aí entra o Daddy Shark. Daddy Shark, todo mundo sabe o que é? Vai, Daddy. Daddy Shark. Daddy Shark. Daddy Shark. Aí entra o Grandma Shark. Grandma Shark. Entra a família inteira do Shark. Que da hora. Vai todo mundo. Vai todo mundo. Aí tem uns desenhos que ela vê que eu falo. Porra, tem um que chega um bonequinho e ele fala. Eu sou o ônibus tubarão. Eu falo. Ah, mano. Também não dá, né? Um ônibus tubarão. Como é que é isso? Como é que é tipo... Por enquanto você consegue segurar, né? Tipo... Você vai ter que soltar um tablet na mão dela. Ela vai começar a ver o que ela pode escolher pra ver, né? E se cair um... Sei lá. Tipo... Tudo bem que tem o YouTube Kids. No meu vídeo, você fala. Não, não. Isso cai no canal canalha, por exemplo. E aí? Não, não é. Mano, aqui é um canal. Não é um canal de polêmica. Não é canal de... A gente não... Mano, tem o YouTube Kids, né? Funciona. Eu não sei. Você deixa logo. Também não sei. Eu não tenho a minha ideia. Não, porque tem que pagar a assinatura. Eu sou um monte de vácuo. Tem que pagar a assinatura? Eu acho que tem. Não tem? Ninguém é pai, né? É, ninguém. Só você. Todo mundo. Cara, o primeiro da turma. Então, eu imagino que deve ter, tipo, sei lá. Você vai tentar policiar o que ela tá assistindo? Ah, é bom dar uma olhada, né? Mas assim, não adianta também querer privar de tudo. Porque é o que eu sempre falei. Tipo, eu não tive acesso a nada, assim. Tipo, demorei pra ter internet, celular, tudo. Mas na escola era uma zona do caralho, mano. Aprende tudo, né? Não tem como. Ainda mais agora... Eu acho que é mais instruído que proibir. Uhum. Legal. Instrui. Até em questão... E nem a mãe do Igão. Foi com você. Entendeu? Exatamente. Instruído que proibir. Ela te deu uma pinção. Ó. Não faz mais isso. Não, e ela morava na frente. Ah, ela ficava de AWP assim pra ver se você... Ficava de camper, mano. Como é que era a cara dela? Como é que era a cara dela? Caramba. Igualzinha do Igão, mano. Filho da puta. Então, tipo, é instrução, mano. É instrução. Acesso vai ter na hora que quiser. De tudo. Se quiser esconder, vai esconder. Eu acho que é melhor instruir. construir uma amizade de verdade, onde ela abre o jogo pra mim, sobretudo da vida dela. E eu vá dando ali meus pitacos, sendo um amigo, mano. Ao contrário de como foi, tipo... Olha o GoPro, hein. Ao contrário de como foi com a minha mãe. Que minha mãe, ela sempre me proibia de muita coisa. É. Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. Graças a Deus, agora, depois do YouTube. Ela anda de avião agora? Não, melhorou depois que meu pai morreu. Caralho. Sendo sincero. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Melhorou depois que meu pai morreu. O velho partiu. Aí ela ficou mais calma. Estabilização financeira de todos os filhos. Então, agora tomou um caminho legal. Óbvio que eu não culpo ela, mas eu entendo o jeito que ela me criou, sabe? E aí é legal que eu tenho uma visão diferente. Tipo, não é isso que eu vou seguir. E ela também entende que, tipo, não é isso que eu tenho que seguir. E ela vai se adaptando a esses novos tempos, as novas maneiras de comunicação entre pai e filho, enfim. Mas sua mãe mudou bastante, né, cara? Você sabe, né? Você que tem contato, você sabe. Eu só sei que ela tinha muito medo de avião. Ela tá andando de avião agora? Muito pouco. Mas ela era bem reclusa. Ela era bem na dela mesmo. Quando eu conheci o Júlio no começo, bem na dela. Agora ela é bem mais aberta agora. É bem mais de boa, né, irmão? Ela tinha medo. Era medo de eu... Primeiro ela tinha medo de eu virar nóia, né? Que não era difícil. É, não. Pra virar era... Aqui, ó. Então, minha mãe trabalhava num prédio do lado da praça. Eu vivia naquela praça, jogando bola. E os moleque lá, fumava. Ela ficava só de longe, assim, ó. E a WP? Eu falava, porra, era ela e a mãe do Igão me dirigindo. Era um de cada lado ali, ó. Cara de cada lado. Tinha que andar camuflado. De bicho pau. E ela morria de medo. Ela pegava, ela vinha todo dia. Ela vinha, meu, que não sei o quê. Os moleques fazendo coisa errada e não sei o quê. Eu defendia. Não, é meus amigos, caralho. Não dá nada. Não, eu não vou fazer o mesmo que eles fazem. Mas eu vou estar andando com os caras. Os caras são meus amigos. Não, que não sei o quê. Tá errado. Você vai começar a fazer merda. Aí uns foram presos. E ela vinha toda hora. É, olha aí, ó. É, ó. Ó, tá vendo? Eu falava pra você. Então era muito medo. Medo de eu ir pro caminho errado. Depois medo de eu me decepcionar na parte do YouTube. Começar e não dar certo. Quem sabe, né? Só que agora que tá tudo certo, estabilizou, ela tá tipo... Olha que legal. Você é o filho preferido dela? Não. Não? O Claudinho. Claudinho? Claudinho. Do seu tamanho. Caramba. Então ele é magrinho, né? É 1,69m. Não, mas eu sou alto. Eu tenho 1,83m, pô. É isso que eu quis dizer. Ah, tá. Obrigado.